Boa noite fiel chegamos vamos atualizar as informações do Corinthians antes peço uma gentileza você nos ajude claro se inscreva no canal deixe seu comentário seu like seu comentário aqui embaixo vai lá não escreva-se toque no sininho notificações de todos para receber nossos vídeos e nossas lives também as transmissões dos jogos e venha fazer parte da nossa família tá ok antes das informações que eu tenho para agora lembrando que temos uma live às 11 e meia da noite fazendo um resumo do dia e claro né tudo pode acontecer em duas três horas nós vamos trazer o resumo de tudo como rolou durante o dia no Corinthians tomara que sejam novidades até mais tarde e vou trazer agora as notícias que rolaram no período da tarde enquanto você se inscreve no canal vai rodando aqui a vinheta e vai lá vai se inscrevendo dá essa força para a gente e aí É isso aí, fiel. É sangue no olho. Bom, vamos lá. Vamos falar, então, das informações que rolaram durante o dia no Coringão. Tá chegando um monte de... Nossa. Agora parou. Notificações, sabe, cara? Mil notificações, meu Deus. Vamos lá? Vamos falar de Corinthians. Vamos no seguinte. Nós trouxemos aqui, conseguimos ter informação sobre o Vitor Pereira. Outros canais já deram essa informação, que está pegando na negociação, mas não citaram o nome. Talvez por estarem esperando ou terem outra informação, a gente não sabe. Mas respeitamos. O que mais pega para se fechar no negócio com o treinador estrangeiro, e ainda no clube se fala em Paulo Fonseca, segundo algumas pessoas, mas também falam em Vitor Pereira. Doílio nega, todo mundo nega, não tem nada, estamos conversando, estamos vendo. Doílio já falou para algumas pessoas que não, não tem nada, ainda estou vendo, tudo que estão falando em especulação. Legal, presidente. Foi assim que o senhor falou também, do William, do Renato e de outras pessoas que acabaram vindo. Mas respeito, só o posicionamento. Mas o que está pegando neste momento? O que eu estou sabendo é que na negociação entre Corinthians e treinador, está tudo beleza, redondo, tranquilo. Mesmo com aquela frase estapafúrdia, do diretor de futebol, dizendo que não entregará as chaves do setão novo treinador, que é um absurdo, quer dizer, sobre o Silvinho e podia. Isso ele quer dizer que ele quer mandar, agora ele quer ser chefe. Não fez nada na vida inteira esse imprestável, agora ele quer servir para alguma coisa. É brincadeira. Até quando temos que aguentar esse cidadão lá no Corinthians? Será que é o dia que o do William acordar e falar, nossa, cara, esse cara está atrapalhando o meu mandato, está acabando com a minha gestão? Então, olha que é corte antes do final do mandato, né? Bom, outro ponto, mas esse é o que é mais importante, que está pegando para este treinador, é que é o seguinte, o Corinthians, cara, quer manter a comissão técnica passada. Eu não acredito que o Corinthians pensa nisso, gente. O treinador de goleiros é pífio. O preparo físico da equipe dá para ver, gente. É pior do que... Não precisa nem comentar, gente. Só ver o time correndo, pelo amor de Deus. O Lázaro tem que ir para o Cifute. Volta para o Cifute, está tudo certo o Lázaro. Mas tem como agora para o Alex, o do William. Ou manda embora. Infelizmente é isso, o Ilho do Livre. Faz parte da vida. O treinador quer vir com sua comissão técnica. Se eu não me engano, a comissão do do Victor, para ele, é quatro ou cinco pessoas. O que interessa também, e pega de outro lado, é que o Victor é mais em conta. É um treinador mais barato financeiramente falando do que o Paulo Fonseca. É o Paulo Fonseca mais midiático. Tem mais nome. E isso pesa em relação à Tausa, porque é a empresa que vai ajudar a pagar os salários. Mas isso não impede, segundo a pessoa que passou a informação para mim, do acerto com o Victor Pereira, que estaria muito encaminhado. Mas o que pega? Comissão técnica. E aí, ele e a comissão tornam-se caros. Não só ele, né? Como qualquer outro treinador que vier de fora e trouxer sua comissão, torna-se caros. Foge dos padrões imaginados ou predispostos ao clientes a pagar. Então, o que está pegando? Neste momento, é o que está pegando, tá? Está muito perto. Sabe, tão perto e tão longe, sem passos o paraíso, é o que está acontecendo neste momento com o Corinthians. Tão perto, mas tão longe do acerto com o treinador. Perto porque com o treinador já está tudo ok. E longe porque tem essa diferença. E o Corinthians tenta deixar os seus auxiliares. E muito difícil isso vai acontecer. E o treinador tenta trazer os seus. Eu acho que tem que mudar tudo, radical. Zerar, começar do novo. É um novo comando, uma nova ideia de trabalho. Eu, particularmente, faria isso. Deslocaria algumas pessoas que ainda servem para o elenco, para exercer algumas funções. E as outras, muito obrigado por assim conhecê-lo e tchau. Será que vai ser difícil o Corinthians fazer isso? Gente, é o que está pegando. A qualquer momento, a coisa pode mudar. A qualquer momento. São tipos dos detalhes que, de repente, as pessoas em cinco minutos, numa ligação, tiveram uma ideia. Eu tinha uma ideia, vamos fazer assim. E a pessoa, tá bom. Resolveu o problema. Então, a qualquer momento, o Corinthians terá novidades, sim. Vocês verão aqui algumas fotos, alguns comentários sobre os treinadores. Segundo, estou sabendo, o Vitor Fonseca é bem mais barato que o Paulo Ferreira. É mais novo. O Ferreira, às vezes, é meio explosivo. Já deu para perceber, né? Em algumas reportagens. Então, será que o Vitor não seria o melhor caminho? E assim, o índice de aproveitamento de ambos, no contexto geral, assim, numa média de pontos, é muito parecido uma com uma com a do outro. Então, gente, vamos analisar, né? Mas é que tá. O Vitor Pereira, segundo eu estou sabendo, está mais próximo do Corinthians. Por que você não caiu, Marcão? Porque eu, como eu disse e volto a dizer, confio nas pessoas que me informam as coisas, mas eu confio numa montanha russa, faz isso aqui, isso aqui volta, aí desce, sabe? Chamado Diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso eu quero deixar bem claro para vocês. E quero também acreditar que o Corinthians virá num tamanho maior. Às vezes as pessoas ficam falando do clube, quando chega, chega um monte de notícia fria, enche a gente de perguntas, passam dias respondendo aquilo, e de repente não tem um ser vivo para falar, não, é isso aqui, isso é aquilo mesmo. Legal? Então, Fial, essa é a mensagem do dia, essas são as informações. Voltamos às 11h30 da noite. Espero com um resumo e com mais informações, talquei, do nosso Corinthians, mas se inscreva no canal, que é muito importante. Tamo junto e vai Corinthians! Valeu! Tchau! Tchau!